Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e este aqui é o segundo vídeo sobre a Primeira Guerra. No primeiro vídeo eu falei sobre livros de ficção, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para a playlist e ali vocês vão encontrar este vídeo anterior com livros de ficção que eu já li e que eu ainda estou lendo e que eu quero ler, então confiram lá. Neste vídeo aqui a gente vai falar sobre dois livros de não ficção que eu li e que eu estou lendo e se der tempo eu mostro um ou outro livro que eu tenho aqui na estante também sobre esse tema. Eu não quero que os vídeos fiquem muito grandes, por isso que eu dividi em dois e eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, por favor, dê um joinha porque isso ajuda muito a divulgar o canal e verifiquem se vocês são inscritos aqui, caso não sejam, inscrevam-se nesse livrinho que tem aqui no cantinho inferior direito. É só clicar ali. E eu quero começar falando de um livro que eu levei um ano para ler. Eu já falei desse livro aqui mais de uma vez, é o livro da Barbara Tuckman, A Torre do Orgulho e aí vocês vão dizer, mas isso não é um livro sobre Primeira Guerra. Não, realmente não é. Ele descreve e discute o período imediatamente anterior à Primeira Guerra. Ele vai de 1890 a 1914. Então ele pega um pouco do período vitoriano, os últimos 11 anos do período vitoriano e os 14 anos posteriores a esse período, 13 na verdade. E por que eu li esse livro e por que estou falando aqui nesse vídeo de livros sobre a Primeira Guerra? Bom, primeiro que eu quero dizer que esse livro aqui vocês vão encontrar apenas em sebo. Mas eu insisto em mostrar esse livro no canal, porque quem sabe a gente encontra aí, diante da nossa própria demanda, a gente força alguma editora a reeditar esse livro aqui. Porque é um livro muito, 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 muito bom. Tá bom? Então eu sou uma pessoa de fé, né? E do que trata esse livro aqui então, gente? Ele trata, como eu falei, desse período de pré-Primeira Guerra. E como diz aqui o subtítulo, ele é um retrato do mundo antes da Primeira Guerra. O que ela vai fazer aqui? Ela vai dividir o livro em capítulos. Sendo que cada um desses capítulos se refere a algum acontecimento sociocultural que marcou a época, que fez a diferença, que trouxe alguma mudança. Então, por exemplo, ela começa o primeiro capítulo descrevendo os patrícios na Inglaterra do ano 1895 a 1902. Então o que ela está fazendo aqui? Ela está descrevendo a mudança no quadro político da Inglaterra. A cara do governo, do parlamento inglês mudou. Mudou nesse período que ela está descrevendo aqui. E ela vai mostrar essa mudança. E por que mudou? E quem eram as pessoas? E assim ela vai fazer em todos os capítulos. Já no capítulo 2, ela vai trazer os anarquistas. Mostrando quem eram esses anarquistas. Quais eram as suas ideias. Como eles começaram a penetrar na sociedade. Aí ela vai mostrar o que estava acontecendo nos Estados Unidos no período de 1890 a 1902. Ela chama isso do fim de um sonho. Vai mostrar o que estava acontecendo na França. Na França ela vai falar sobre, entre outras coisas, o caso Dreyfus. Esse Dreyfus foi um judeu e esse caso foi documentado em literatura, num livro que o Emile Zola escreveu só para falar sobre esse caso e as injustiças que estavam sendo cometidas em relação a esse jovem oficial judeu. E aí, olha só que interessante, ela pega esse caso para mostrar o que estava acontecendo com os judeus no geral na Europa. Não só naquele momento na França, mas na Europa. Quer dizer, as imigrações que já estavam começando a acontecer devido à animosidade que estava sendo criada em relação aos judeus. Então, os judeus já estavam começando a sair da Rússia, da Polônia, da própria França. Estavam começando a sair da Europa e ir para outros lugares no continente americano e também para a própria Israel. Começando a comprar coisas em Israel e a mudar para lá. Então, ela vai contando o que estava acontecendo com os judeus para que eles fizessem isso. Um dos capítulos que eu mais gostei é esse capítulo aqui, capítulo 6, quando ela fala sobre a Alemanha. E o que estava acontecendo nesse estado alemão que incluía a Prússia. Na época era uma região que chamava Prússia, hoje já são estados independentes. Mas o que estava acontecendo nessa região germânica para que desembocasse na Primeira Guerra? Então, ela vai falar não só da parte política, mas principalmente da parte sociocultural. Então, o que estava acontecendo na cultura alemã, de um modo geral, para que os alemães desenvolvessem esse nacionalismo exacerbado? Ela vai falar da literatura, dessa passagem do romantismo alemão para o realismo, quem eram os seus expoentes, quem influenciou essa literatura. Vai falar sobre a música. Então, muita coisa se criou nesse período em relação à música alemã. Fala sobre o Strauss, fala sobre o Brahms, o Wagner, o Liszt. Então, muita gente boa nessa época, fazendo uma produção musical muito incrível. Vai falar do Nietzsche e da influência que a obra dele teve sobre esse nacionalismo, principalmente criando esse super-homem, Nietzscheano, e junto com esse niilismo, Nietzscheano, que, aliás, eu conheço muito pouco, viu gente? É uma grande falha aqui da minha formação. Preciso ler mais sobre o Nietzsche. Aliás, preciso ler uma obra direta do Nietzsche, porque eu sempre só li pessoas que falaram sobre ele. Mas eu preciso ir à fonte, né? Então, não posso falar muito do Nietzsche. Mas eu posso falar o que ela falou aqui. Falando que esse super-homem ajudou a criar essa identidade germânica, né? Nesse final do século XIX, começo do século XX, e influenciar nesse nacionalismo. Então, ela está falando, sim, sobre tudo que estava acontecendo, inclusive na economia, que estava sendo influenciada e acelerada pelo desenvolvimento econômico que estava acontecendo nos Estados Unidos, na América, e que foi exportado para a Europa. Eu achei esse capítulo superinteressante. Assim como achei superinteressante, e como as pessoas gostam de falar, um capítulo necessário. Esse último, que é o capítulo 8, em que ela fala dos socialistas, né? Da evolução do socialismo europeu, de 1890 a 1914. Então, ela fala sobre esse socialismo que se tornou internacional, né? Um socialismo que falava sobre trabalhadores univos, né? Então, falava sobre essa ditadura do proletariado, né? Que iria tomar conta do capitalismo e desembocar no socialismo e no comunismo. E mais ela fala que essas coisas foram evoluindo, né? Que esse marxismo foi evoluindo para outras coisas, né? Inclusive, socialismo fabiano, ela explica aqui, ela explica muito bem. Então, eu acho que para as pessoas que ainda acham, né? Que o socialismo é aquela coisa que o Marx falava, né? De proletários univos, né? Muita coisa aconteceu de lá para cá, né? Muita coisa apareceu em teoria e em prática. Então, ela mostra aqui o que aconteceu com os trabalhadores, com as reivindicações dos trabalhadores, o que aconteceu com a indústria, né? Que passou a ser uma indústria que explorava a mão de obra da maneira que explorava. E foi sobre essa exploração que o Marx escreveu a sua obra, né? E como a indústria foi evoluindo para ter uma maior interação com os trabalhadores e ao invés de apenas explorar, dar algum retorno para os trabalhadores. Então, ela vai falando sobre toda essa evolução das ideias socialistas, falando sobre esse nacionalismo, que os socialistas acabaram compreendendo que eles não conseguiriam ter um proletariado único, né? Que o nacionalismo, no final das contas, acabava falando mais alto do que essa coisa de proletários do mundo univos, né? Mas isso eles não iriam conseguir. O que eles conseguiriam eram coisas localizadas. Então, ela fala sobre tudo isso, gente. É muito interessante. Eu acho que todo mundo deveria ler esse capítulo. Se não o livro todo, pelo menos esse capítulo. Eu tenho mais dois livros dela aqui e eu vou mostrar para vocês. Inclusive, olha só, eu tenho outro exemplar desse mesmo livro. Está vendo? The Proud Tower. Eu gostei tanto, eu comprei esse aqui usado. Vocês estão vendo que é uma coisa bem antiga. Eu gostei tanto que eu acabei comprando esse outro livro aqui dela, que é o mesmo, só em outra edição, que acompanha a trilogia. Então, peraí, deixa eu ver quem que é o segundo. Exatamente. Esse aqui é o segundo da trilogia, né? The Guns of August, tá? Então, vem esse livro aqui, The Proud Tower. O segundo é de Guns of August. E o terceiro da trilogia é de Zimmerman Telergham. Então, é uma trilogia que fala sobre a pré-Primeira Guerra, que fala sobre a Primeira Guerra, tá? Ela vai falar aqui sobre 1914 e alguns anos durante a Primeira Guerra. E aqui ela vai falar, começar em janeiro de 1917, tá? Vejam, gostei tanto, né? Que já comprei um livro igual. Então, o que eu vou fazer? No momento em que eu quiser, ou tiver um tempo, eu vou pegar esse livro aqui e todas as minhas anotações e vou passar para esse novo volume. Isso vai ser uma maneira de eu relembrar tudo que está aqui dentro, porque eu não lembro, né, gente? Muita coisa eu falei para vocês aqui lendo. E deixei passar também, porque é um livro que você lê com tanta informação, e você lê por um período tão longo, é natural que você não guarde tudo, não é mesmo? Porque eu não sou historiadora, né? Eu leio porque eu gosto, tá? E eu já engatei nesse outro livro aqui, que chama O Horror da Guerra, do Niall Ferguson. E esse aqui, do Niall Ferguson, vocês encontram em português, tá bom? Eu estou lendo em inglês, intercalando com o exemplar dele que eu tenho no Kindle, que está em português. Então, às vezes, eu me canso um pouco de ler o livro em inglês, eu pego o capítulo em português. Mas aí eu tenho que ter dois trabalhos, né? Aí é pegar todas as anotações e os grifos que eu fiz no Kindle e passar para cá. Porque esse é outro livro, gente, que tem muita, mas muita informação. E qual é a diferença do livro da Tuckman para o livro do Ferguson? É que este livro aqui dá pinceladas sobre o que estava acontecendo. No período de pré-guerra, socialmente, socioculturalmente, mas ele vai se deter mais nas partes políticas e econômicas também. Então, ele é um cara que gosta de tabela, ele é um cara que gosta de dados, gosta de números, gosta de gráficos. Então, você vai encontrar tudo isso nesse livro dele aqui, falando da parte político-econômica da Europa do pré-guerra. Então, assim, tudo que ela não abordou nesse livro aqui, ele vai abordar. Então, assim, as pinceladas que ela deu aqui, ele vai desenvolver nesse e vice-versa. As pinceladas socioculturais que ele dá aqui, ela desenvolveu nesse livro. Então, eles meio que se complementam. E a visão que eles têm do período pré-guerra é muito próxima. É muito próxima, tá? A visão dos dois é muito próxima. Então, assim, o que eu estou gostando nesse livro aqui? Que ele está citando coisas que a gente ouve falar. Então, por exemplo, ele fala de... Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho um post-it. Razões para a Inglaterra terem entrado na guerra. Tá vendo? Eu ponho post-its, faço anotações, né? Então, ele vai falar. A Inglaterra perderá sua posição se permitirmos que a Alemanha domine a Europa. Essa é uma das razões. Dois, o medo de abrir as portas para a oposição conservadora e sindicalista. Lembra quando eu falei? Tem um capítulo aqui que ela dedica todinho a isso, né? A essa transição do parlamento inglês de conservador para liberal. Ou, pelo menos, mesclado, né? E no último capítulo ela vai falar do sindicalismo, né? Do socialismo, né? Que desembocou em sindicalismo e outras coisas mais. Então, vejam como eles são complementares, né? Então, assim, claro que vocês podem ler esse livro por ele mesmo. Porque é um livro fantástico também. Mas, as leituras são assim, gente. Elas dão trabalho, caso a gente queira realmente fazer esse cruzamento, né? Elas dão trabalho, elas levam tempo. Mas, são, assim, extremamente gratificantes, né? É isso. Então, é um livro fantástico que eu ainda estou lendo. Eu estou aqui na página 283. De um livro de 500 páginas, tá? Tem uma bibliografia imensa, assim como esse daqui, né? Esses livros precisam ter bibliografia, precisam ter notas. Eles não podem simplesmente falar o que eles acham. Eles têm que dizer de onde eles tiraram. Então, eles tiraram de documentos oficiais. Tiraram de outros livros. Que tiraram de outros livros. São depoimentos, né? São fatos que aconteceram. Ele, por exemplo, ele fala muito da imprensa. O quanto a imprensa ajudou a criar esse clima de animosidade. Então, para a imprensa era vantajoso. Porque conflitos vendem, né? Gente, a gente sabe disso. A gente vê isso todo dia acontecer. Conflitos, problemas, doenças, mortes. Essas coisas vendem. Então, a imprensa adora isso. E quando acontece um conflito, a imprensa explora de todas as maneiras. Não era diferente nesse período de pré-guerra. Muito pelo contrário. Ele fala aqui que isso era muito efervescente. E ajudou a criar esse clima de animosidade. Assim como a própria literatura. Eu mostrei no vídeo anterior. Cadê o livro? Que agora eu já nem sei onde é que está. Eu mostrei no vídeo anterior, quando eu falei de livros de ficção. Um livro que foi responsável por dar o estopim dessa animosidade. Criando um clima, né? Como dizendo assim, olha. Há países que já estão formando o seu arsenal bélico. E qual que é a intenção desses países. Então, esse aqui é um livro de espionagem. Que cria esse clima. E eu tirei esse livro aqui. Essa indicação. Dos dois livros de não ficção que eu estou citando aqui. Tanto desse livro aqui. Quando ela fala sobre a influência da literatura. No que estava sendo discutido na época. No que estava sendo veiculado. Então, produção literária. Influenciando a produção jornalística, inclusive. E ele fala isso aqui também. Ele fala de vários livros que foram lançados no período pré-primeira guerra. E que tinham esse teor aqui. De criar animosidades. De criar expectativas. Então, assim. Ele fala de literatura aqui. Ele tem um capítulo só dedicado a isso. Muitíssimo interessante. Então, estou um pouquinho mais da metade desse livro. Lendo lentamente. O horror da guerra. Que fala desse período pré-guerra. Então, vejam. Estou falando de dois livros. De não ficção. Que não falam exatamente do período da guerra. Mas falam de como nós chegamos lá. Tá? E eu quero terminar o vídeo mostrando mais dois livros que eu tenho. Que tem mais ou menos o mesmo tema. Desses dois que eu li que estou lendo. Mas eu não sei se a abordagem é a mesma. Então, quero mostrar para vocês. Esse daqui do Max Hastings. Que é Catástrofe. Em 1914. A Europa vai à guerra. Esse aqui é um historiador militar. Então, eu não sei se a abordagem dele vai ser sociocultural. Como foi a da Tuckman, por exemplo. Mas estou curiosa para saber. Esse aqui é um livro que eu quero ler depois que eu terminar o... O Ferguson. Mas eu não sei se... Eu vou fazer isso, né, gente? Porque tudo pode acontecer no meio do caminho, tá? Essa é uma intenção. Esse aqui eu ganhei da minha amiga Leila. É um calhamaço. Que tem... 650 páginas. Também tem uma bibliografia bastante extensa. Muitas referências. Tem fotos. Esses outros livros também tem fotos, né? Então, assim, eu espero que seja meio que um complemento a esses dois que eu estou lendo. Me parece que a abordagem dele aqui é mais mesmo em relação à política, né? A guerra propriamente dita. Os conflitos, né? Bom, e o outro é o dessa escritora aqui. A Margaret Macmillan. Em português, esse livro aqui ficou com o título de A Primeira Guerra Mundial. Com o subtítulo de Que Acabaria Com as Guerras, tá? Então, também é um livro que fala sobre os caminhos para 1914. Como é o subtítulo aqui em inglês. Então, eu acredito que ela também vai falar sobre essa formação desse clima belicoso e dos estupins para a deflagração da Primeira Guerra. Também, como eu falei, não faço a menor ideia se a abordagem é a mesma dos outros livros, mas eu vou descobrir. Outro calhamaço, né, gente? Isso aqui tem quase 730 páginas, uma bibliografia imensa também. Eu adoro isso, não tenho problema nenhum com isso, muito pelo contrário. Essa aqui também é uma historiadora, só que ela é uma historiadora canadense. Esse livro aqui é um dos 100 livros notáveis do New York Times, Book Reveal. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, né, e desses dois vídeos, e desta série aqui de Primeira Guerra Mundial. Eu espero que vocês também se interessem em ler sobre esse assunto. comentem aqui, né, deixem sugestões, falem sobre o que vocês acharam dos vídeos, o que vocês acharam das suas leituras. E é isso, vamos conversar a respeito. Se vocês gostaram, então, deem um joinha, né, neste vídeo aqui. E nos outros vídeos que vocês assistirem aí, dessa playlist. Se não são inscritos, agora é a hora de se inscrever e uma excelente semana para vocês. E aí